que morreram né Não, tava tudo lindo. Aí ela falou, nossa, o que que é isso? Falei, pede pimenta. Dois dias depois a pimenta tava caindo nas folhas e tudo. E feia, feia, feia. Aí ainda consegui recuperar elas, porque eu fiz a vitamina. Mas a outra tem uma, então, horrorosa. E aí, bebê, tá comendo folha, amor? Ih, você ainda vai comer muita terra aí. Não, gente, isso aqui é sujo.